Não vou falar da minha estima, meu lugar abençoado Esse pedaço de chão, que por Deus foi demarcado Onde está-se de beleza, faz tudo e muito, e aí dá tudo E nos campos está amado Temos fazenda de gado, situado em nosso chão Temos animais de razão, pra voltar à exposição Temos aquele afamado, que corre em maio fechado Em cima de uma alazã Quem me escuta na estima, quero que preste atenção Eu nunca fui estudado, e nem tenho profissão Mas foi pensando em vocês, que eu passei mais de um mês Pra fazer essa canção Eu sou de família pobre, mas assim, criado com muito esforço Trabalho nele, pequeno, correndo, zoando o rosto Sempre seguindo os conselhos, nunca quis o que além Pra meus pais não ter discurso No dia que eu morrer, coloque no meu caixão Um pouco da minha terra, desse meu sagrado chão Cubra meu rosto com réu, e quando eu chegar no céu Vou rezar por meus irmãos E deixou gente famosa, de respeito e de valor Não deixou professor formado, bancário e advogado E eu fiquei pra ser cantor Fui falar da minha terra, é o maior prazer da vida Qualquer dia eu vou pra lá Pra meu papai abraçar E beijar minha mãe querida E beijar minha mãe querida Abraço irmão, abraço irmão Obrigado Isso aí foi uma melodia Homenagem à família filha A família filha aí amigo Eu vou de novo aqui relembrar mais uma vez As pessoas que patrocinaram pra o ano que vem Pra 2025 Baltazar Santana, 200 reais Flávio Elias Flávio Elias, 500 reais Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí